Tá no consulado demais? Ah tá, que puxa! Amarela a frente, deixa eu mostrar aqui a foto Caralho, mano Vou pra amarela, velho Banheiro Tá ótimo Bacana Bacana amarela Não sei, amarela Amarela Não, não tem a cara Não tem a cara Tem a mesma cara Queimei uma cara e eu pei mais Tá abrindo é um tapão, piada Tá com você Tá com você Tá com você Eu tô ouvindo ele Ah tá aqui, tá aqui, tá aqui Caralho 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 Obrigado. Tá onde o seu? Caveira tá ocupando nessa porra. Curiak matou. Finaliza, Curiak, caralho. Não, não assim, mano. É um imbecil. Vai rilar a caveira. Vai rilar a caveira. Não fiz perder direito. Aí, ó. Boa. Caralho, Curiak, você tem que jogar com mais um. Os dois são bombas. Boa, tá no outro bomba. Aqui também, viu? Curiak. Ai, meu Deus. Tem um laser aqui. Curiak, tá assustado. Eu achei engraçado. Aí, ó. Tem mais um aí, viado. Maravilha. É... Vamos lá. Ah... Mas tá ali não, tá ali não, tá ali não. Como é ele, mas você vai? Botou. Faz o seguinte, garoto. Ah, eu peguei, 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 peguei. Não, não sei. Oh, peraí! Ele avança na porta aí. Vamos. 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 O corredor da vó branca tem um cara. Bota a drone forte. E a brezada na porta é bom. Aí, aí. Vamos sair. Vai cuidar a amarela, cara. Um agente odiado. Ali, ali, ali. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Boa. Abre um, já, só põe. Abre um, já, só põe, só põe. Puxa, não tá nem um, só põe. Pera lá. Não tem ideia. Ele deve estar dentro dessa gelombina. É mais. Boa, boa. Vai, máquina. Ele nem sabe do que ele está. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Mano, sabe que ele me matou? Olha o cara aqui. Olha aqui, olha aqui. Atrás dessas armas aí que o cara estava. Tinha dois caras na frente. Tinha, não sei. Não tem mais. Foda. Dronaram você, dronaram você. Dronaram você. Ele se avançando, não. Se avançar, se avançar. Abre uma que exercise. Boa, mano. Ele fica estilando. Ele fica estilando. Ele fica estilando. Pega o Dekuze, Lyon, carai Tá louco, porra, não vou plantar nem fudendo Espera, espera, espera Tá fazendo a coisa sozinha, Koryaki, filha da puta É um pirofre Pega, velho Pega, velho Pega, velho